Que tal elevar o seu padrão de atendimento a um próximo nível? O cardápio digital do Consumer é uma ferramenta incrível e extremamente fácil de usar. Você não precisa gastar com tablets, tótens e outros equipamentos. Traga inovação para seu negócio e tenha mais inteligência sobre seu público. Aumente seu faturamento e otimize sua equipe de atendimento com uma única solução. Bem-vindo ao cardápio digital do programa Consumer. Com o cardápio digital do Consumer, você passa a conhecer melhor seus clientes. Identificando os bairros e regiões, capturando e-mails e telefones, informações importantes para seu relacionamento e promoções futuras. Seus clientes podem visualizar seu cardápio com fotos dos produtos e fazer os pedidos imediatamente, aumentando seu faturamento. Melhore a imagem de seu negócio com uma grande inovação para seus clientes, se diferenciando fortemente da concorrência. Se precisar, seus clientes podem ainda chamar o garçom, acompanhar sua conta em tempo real ou fazer a solicitação do fechamento imediatamente, tudo isso sem precisar de internet. Ao fechar a conta, receba ainda a avaliação do atendimento. Tudo integrado ao programa Consumma, o sistema completo na área da alimentação. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo ao cardápio digital do programa Consumma. Instale a versão grátis agora e surpreenda-se.